Da Vinci, numa frase muito conhecida dele, diz o seguinte, a simplicidade é a sofisticação do simples, do complexo. Quer dizer, a simplicidade é o máximo de sofisticação que você pode ter. Quer dizer, as coisas simples são as mais que nos atraem mais, são as que nos tocam mais. Eu acho que as pessoas que têm uma vida mais artificial, menos simples, são pessoas que se incomodam, se sentem incomodadas com elas mesmas. Elas criam padrões de consulta que depois lhe fazem mal.